A Igreja Para as irmãs que ele ia morar Era apenas mais uma oração E para os jovens que ensaiaram Para cantar no cajum Era mais um louvor em que sentiríamos A unção do Espírito Santo Para o pastor Era mais um sermão Para as crianças era mais uma vez A escolinha e eu posso vencer a missão E para o pregador Foi convidado pra pregar E para o cantor Que foi convidado pra cantar Era mais uma vez Era apenas mais um louvor Era mais um dia de adoração Mas lá em cima a alma A qualquer filha Os céus da vez não viveu Hoje a ordem de Deus Aquele culto não terminaria Pode ser hoje o seu último culto Adore Pode ser hoje a última vez Que você canta No cora Pode ser hoje a sua última oração Então ore Pode ser hoje a sua última pregação E então pegue o povo a alma Pode ser hoje a sua história Adore quando exalte o limite Pode ser hoje Canta, prega, ora, fala Em mistério, profite, dizia Pode ser hoje Pode ser hoje Se levanta, corre Em busca das almas perdidas Pode ser hoje Pode ser hoje Fude, fude A caixinha até me esteja reunida Hoje me vem insegura Porque eu vou roubar Como nunca me antei Cada um fogo quer cantar Ai, eu tô príncipe E me deixo de barreiras Porque voa do amor E mais um só pra minha vida Deus vai voltar Todos crentes O teu ganho é mais um só pra minha vida Toda a minha vida É o seu nome, Senhor Era mais uma vez Era mais um dia Era mais um dia Era mais um dia De namoração Mas lá em cima Algo acontecia E o seu amor É o seu nome 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 Música